Para ficar atualizado no que tem a respeito, diz respeito à internet, a primeira coisa que fazemos é participar nesse tipo de evento, como o Cass, por exemplo. Hoje participei desse palestre muito interessante sobre a evolução do mundo, do marketing, do data, etc. Depois nós investimos a Corhotels, normalmente, em tecnologia, muita tecnologia. São mais ou menos 200 milhões de dólares por ano que investimos em evolução tecnológica, app, check-in online, check-out online, tudo o que tem a ver com a experiência do cliente. Temos mais de 450 mil quartos, então são mais de 500 mil clientes que entram todos os dias nos nossos hotéis. É uma riqueza incrível. Então investimos na coleção desse data para poder trabalhar esse data e ser o mais assertivo possível com a internet depois, com comunicação com ele, para proporcionar um serviço que corresponda ao que ele quer.